a rodovia ao lado vermelho a gente tem quatro e todas as portas caem fala o negativo o cabeludo quem cabeludo qual que é teu passaporte o pai nem eu sei doutor sinceridade tá certo olha oi sim nossa fiquei até cego aqui bora bora lá aí ó o policial você consegue me levar numa garagem ali quem fez o que é bandido se for bandido não vou deixar não sou bandido não só ele aqui não também não sou não doutor o que você tá no presídio acabou de sair foi os policiais me trouxe pra cá pô eu acordei aqui perto vambora vai ganhando carona mesmo ai doutor se eu mando um negócio pra você aproveitar que a penal tá aqui deixa eu falar pra vocês assim eu fui preso sem nenhum rádio sem celular não tinha tá ligado aí quando eu saí da prisão ganhei um celular e um rádio de brinde tá bom sim é que quando tu é preso agora a gente recolhe o celular e a rádio é mas mesmo assim tu vai receber o governo te... 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 faz a boa pra você entendeu é misericó não o cara tá querendo se matar né é tá louco é 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 Tocaram a frente dela, eu sei lá. Sei lá, tá extremo mesmo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Visual do 54 branco? Acho que eles perderam. Ó, tá tendo uma corrida aqui, né? 54 roxo. Meu Deus, tudo igual. Tá tendo um acompanhamento com um corredor legal e não passando por até o hospital antigo. Estava na vaga para mais duas unidades. Fala aí, M3 QT. M3 QT. M3 já está na QT. No QTH. Já fica portou muito. Está esgoto, o próximo elétrico. Esse aí é um... Forte inglês. Esse carro aí? É um 35, né? Passando... Passando embaixo da... Nossa, minha cabeça... N3 QT, eu acho. Nem vi. Barragem. Só para informar, o meu 85 capotou os transferências. É. Parou, né? Fuga perto. 35 roxo Tem 2, tem 64 e 35 Ah, nevo Ui, quase E agora? Galera, a gente perdeu ele Eu vim pro lugar mais difícil Esse cara tá revoltado ali Ai, meu Deus, já era Vou soltar em contra Uma outra também Ele levou a soltar Ele pode ter vindo pra cá Deve ter descido lá pra lá Ele caiu pra cá Nossa, ele deu muita sorte Muito carão Hum, tem visual Ai, que soninho E esse carro aí doidão ali Tá carregando uma pessoa Lá, lá Tá tentando ativar aqui? Oi? Não, não Não, não, não Tá aberto? Oi? Acho que não também Ih, é foda Tem que passar lá pra ver A maioria das vezes não tá Então Que isso? E morreu E morreu Caraca Caraca Cadê? Perdeu de novo Nossa, minha cabeça Dando pra caramba Vai ter que tomar um chá Muito carro Será que alguém vai lá? Aonde? No QTH O cara mandou ali Tem uma veterinária lá É, tem uma Certo, alguma Aqui é a reunião da Mestre? O Ronaldo precisou Uma 4 portes Do QTH dele Positivo? Tá de M3 A QT E do QTH Do oficial Ronaldo Ai A próxima A próxima A próxima A próxima Tá Eita caramba Ah, depois Eu vou ter que Resolver Doi, Bel Tomar um chá Quer ir lá? Eu E Não sei Pode ser Eu tinha que ver o Bel Também Que eu não tô recebendo Tem que Tem que falar com o Dedé Ele tá aí, será? Peraí, te volto Me dá o chá Ai Tudo bem aí? Eu tenho um kit aqui Não, tô bem, tô bem Só foi um pouquinho Te dou um kit aqui Aqui tem que combater pontos Ah, sim O que que tu ia falar? É, tem que chamar o Dedé Ou o Comando, entendeu? Mas será que é eles Que resolvem isso? Depende Tem que ver se o teu carteiro Tá assinado Como é que eu vejo? Tem como eu ver? Mentaliza um painel aí Barra painel Aí tu pesquisa teu nome aí Tá, tá Você está carregando Não tô vendo nada Juliana? É Juliana, né? Juliana Sons Nossa, eu fui muito, eu acho Como é que eu saí desse panel? Desc Nossa Fiquei presa Fudeu Tamo chá Soco? É É, eu vou lá Ai, mas eu tinha que resolver o outro Nossa, tá Já volto Mas tá aí, né? Falava não Oi? Tá aí o nome Não, não tá Não tá? Como assim? Não tá, teu nome aqui E como é que eu consigo trabalhar sem... Deu algum problema, sei lá Eu não acredito Tu consegue bater o ponto normal, né? Sim, normal Fazer tudo Acho que a gente colocou no painel, talvez É porque a gente recebia, só que aí do nada Eu percebi que não tava vindo Eu falei Ué? Não é? Eu falei, ué É, é só falar com o painel, ele se coloca lá Aí eu acho que retorbe Ah, eu vou tomar um chapidão aqui Vai lá, vai lá Nossa, esqueci que eu tava até em live Meu Deus Tá, esqueci que eu tô em live Tá, esqueci que eu tô em live Tá, esqueci que eu tô em live Tirar o eu da carteira Ah, como assim? Não aceito isso Eu vou ter que ver Minha foto Tá, esqueci que eu tô em live 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 Eu tinha que arrumar os meus gráficos Tá, esqueci que eu tô em live Tá, esqueci que eu tô em live Acho que eu tô em live Tá, esqueci que eu tô em live Tá, esqueci que eu tô em live Não sei nem aí De certo Ninguém aí, de certo, né Deixa eu ver Dá uma olhadinha aí Eu vou lá rapidão Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O lado azul, o mesmo, seis amplitudes de caixa eletrônica, vaga por causa das unidades. 4, 7, 0, 3, tá. O GTN da última que é a Ryosa, aqui da Akuma, ela tá pedindo pra você voltar. Valeu, doutora. Uma chave. Por 1.900. 13 snowflasking, 3, 1.900. Fala, doutora. Eclipsiazor, um ponto de inscrição... O que é? 9, 7... 4, 7, 0, 3... 4, 7, 0, 3... 4, 7, 0, 3... Foi? É isso hein, valeu Valeu, valeu Deixa eu ver Ui Where we go Ela tá aqui nos veículos atrás do Lava Jato Cerro visual do eclipse preto com provado azul Despeite no acompanhamento a um R-35 roxo que a gente pode delegar a vaga para mais duas unidades Segue na construção da praça, sentindo praça Um Unidade M3 iniciando acompanhamento a um R-35 octibane, preso na cor preto com perolado dourado, que é a rio de caixa detrânico, segue vaga para as duas unidades Unidade M3 iniciando acompanhamento a uma Meu Deus, esse acompanhamento é tudo Qual noiva? Eu não sei Muitos Deixa aqui Pau, peraí Ah Corredor ilegal o R-35 roxo Ué, mas já tem muito carro aqui, será? Mas tá liso, Rick Ué, cabe Sem visual, tipo visual depende da Jeep Ah, já foi Hum Ai, eu foda Os caras vão puxar Hã? Central, perderam o visual do R-35? Hum Calma Um R-35 roxo, corredor ilegal, segue na rodovia em cima do spotface Hum 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 Vaga para o mesmo dos unidades Hum É o interesse que é T-I Meu Deus Depois o God sentiu da elétrica Tempo não, mano Opa, meu amigo, tudo bom? E esse carro em cima da guia aqui? Ah, mano Pois é, né, velho Foi mal Infelizmente, se não tirar aí a gente vai ter que aplicar o puto no mesmo Entendeu? Tá bom, eu vou retirar É o 35 roxo passando em frente ao marrom no sentido banil Tá bom? Estou retirando, tá bom? Aham Olha só Boa, boa Tem que ser folgado com esses caras ali, não tem que ser folgado com a gente Tá trancando a passagem? Não pode Qual é essa? Vazou Elas tem... Nossa, alguém falou na rádio aí, muito baixinho Que? De repente entrar alguma querida com vaga para 4 portas Que? Cretivo Vou complementar alguma querida de caixa eletrônica Qual que é T-H Espero ele falar O cara, o cara é próximo ao vermelho. Eu não pude tanto acompanhamento... Vida a direção de Pantigas. Só não apela, cara, para não acabar que em dois segundos a fuga. É difícil de ter acompanhamento aí Quando tem, tu vai apelar Velho Meu Deus Meu Deus, já quase bate no stress Ai meu Deus, que eu morri Imagina aí, o strike que ia ser Ai meu Deus Quase, hein Caralho, cadê? Sumiu Nossa, tá correndo pra caramba Tô correndo mais que uma speed Uhum O que corre igual a speed também É a... É a... For de ram, alguma coisinha Só que ela é ruim de curva e tal A sua... É aquela... É aquela grandona Esse dia a gente pegou na reta, correu igual a speed, cara Acompanha a speed É, ela é boa Os caras são folgados E tem que ser roxa retornando no sentido do Vila de Chaves Forgado demais Você vê até aí, os caras mexeram nela E ficou ruim, velho Essa aqui é a 3 Ah, então As 5 falam que, as vezes... Dependendo, né? As vezes tá melhor Tá, tá melhor do que essa aqui Mas tipo ela... Ela... Roda muito, sei lá Então Central, unidade de ETM Iniciando acompanhamento Uma Que é Rio de Caixa Registradora Vaga pra mais duas unidades, quatro rosas Passando pela... Pelos vagos Acompanhamento do R34 Que é o de caixa eletrônica Segue com uma vaga pra mais uma unidade, Central Tudo sabe melhor o QTH Rapaz, goto Ih, voou o carro, hein? Nossa, a Speed eu acho que capotou A Speed... Os dois de vocês estão aí, Otacuinha Se quiser acompanhamento da pré-pedida, tem que ver Ah Ih, fodeu Nossa Do nada Ai... Caiu todo mundo no mesmo lugar Peraí Reto Nossa, caíram no mesmo lugar Bora, meu amigo Bora, meu amigo Ai, furou o pneu, hein? Ah, não pegou o impulso Vou ver Passar o reto lá Ué... Eu não sei se ele subiu ou se... Eu acho que ele ficou embaixo Acho que ele ficou embaixo É... É... Ixi... Dá pra ter liberado todas as... Ele tinha capotado Droga É... Ele, ó... Eu não sei que ele capotou É o puto Que você ia dar a roupa Eu vou... Mas é... Fechou, fechou Vou pedir pra uma unidade buscar tudo aqui Peraí Opa, Ronaldo Tudo bom? Que agressividade, cara Tem como levar a luna aqui? Acabou difícil Vem, sabe, hein? Vai lá, vai Bora Valeu, 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 hein? Ai... Nossa, que massa Tô viva, tô viva Tô viva, tô viva Tô viva Tô viva Tô viva Tá, onde vai ser o tour agora? Café? Refuge? Tata Ué Você quer meu destitivo, certeza? Dá pra tirar a VT Você mandar a calçada aí? Não, 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 não Não, não, não É muito triste E os moleque tão cada vez... Aprendendo Qual que é a ré da luna? Juliana Ó, aí, Juliana Tranquilo? Tá curtindo? Uhum Tô curtindo Tá na penal? Sim, sim E aí, Juliana Opa Como é que é o que é a ré de vocês? Ronaldo e Ludi Ronaldo e? Ludi Ludi Tá certo Opa, opa O Colos Tá bem Ai, sim Central de ordem A gente tem que ver 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 Ah, é lá na casa do caralho Ah, é lá na casa do caralho A gente tá cansada É, ganhando a preta que é o da moda É, ganhando a preta que é o da moda Acho que eu vou de QTX um pouco Saindo atrás Saindo atrás Na defesa de... Se quiser pode vir, Maxine Repre central Unidade de RA Iniciando acompanhamento Com o Expo de Ação Preta Que aí tem que derrubar veículo Passando na frente do cassino Vaga pra todas as unidades Eu vou dar apoio lá ao Neto Que lá é veículo Aqui é moto Vou conseguir fazer a membro Você cai, sim Vai atualizando o PR Hum Vai atualizando o PR Hum Caiu da mão até esse mil Ele tá embaixo da rodovia Ele tá embaixo da rodovia do cassino Capotou Não, não, visual Capotou Fuga a pé Novo Puxa, dos um pouco Reunião aqui Ah, tem nova DPJ, nova DPJ bora agora vou ficar aqui curtindo o ventinho ai tá pegando um vento Opa, o mesmo tá armado, o básico de mim! Boa, boa, boa! Acabou de puxar uma erro aqui. Vamos embora. Eu acho que eu vou de x um pouco. Fala, doutores. Pode ser. Valeu, gente, é nóis. Qual que é o QRA fazer o relatório lá? Ah, Juliana Santos. A gente tem vitória agora, tá? Santos, Juliana Santos. Valeu. Na verdade, o cara aqui deu azar, viu? Mal fiz. Matheira, pode aplicar pra ele o robô-veículo. A mim mesmo. Tchau. 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 Fala, Pernal. Eu vou descansar um pouquinho, então depois eu volto, não sei. Eu vou descansar no caso. Valeu, gente, que tá indo lá. Eu fiquei só 42 minutos. Na verdade, eu fiquei mais, né? Ah, vai ter o termo alto também. Isso. Deixa eu finalizar aqui. Não sei quantas horas eu fiquei. Uma hora e 48. Ixi. Deu meio que fora. Alô, gente, beijão. E aí, gente.